Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lasvícia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, o fruto do espírito é, caridade, gozo, paz, paz, longa-limidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglorias, irritando-os uns aos outros, invejando-os uns aos outros. Querido Pai, esta é a Tua Palavra, Senhor, que foi escrita, ficou como um testemunho esta carta de Paulo. Não por acaso, mas para nos trazer um ensino, Senhor. Podemos até dizer que esta carta, será que foi escrita ontem? Por que ela é tão viva? Parece que está falando dos dias de hoje. Senhor Deus, traz vidas, Senhor, sobre a Tua Palavra e fala aos nossos corações, mais uma vez, porque é o que nós queremos, Senhor. Ouvir diretamente de Ti os conselhos. Reconhecemos a nossa debilidade, nossas fraquezas, os nossos maus lugares, que precisamos melhorar, Senhor. Estamos muito aquém do que devemos ser, Senhor. Mas estamos aqui na Tua casa para aprender, Senhor. Aprender com os nossos erros, como cantamos. Por isso, Senhor, nos ajude e ser conosco, mais uma vez, Senhor. Fale aos nossos corações, que eu possa sair de cena, eu possa ser apenas um vaso, Senhor. Eu preciso ouvir a Tua Palavra, eu preciso melhorar, eu preciso acertar o alvo, Pai. Por isso, fale aos nossos corações, mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Paulo, nessa escritura, eu gostaria de comentar alguma coisa sobre essa escritura, bastante conhecida, todo mundo conhece. Mas a gente comentar alguma coisa sobre ela. E eu creio que Deus tem algo a nos dizer nessa noite. E Ele não vai nos despedir vazio. Paulo mergulha fundo em cada pessoa. Quando Ele fala sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. E é sobre leis, graças, frutos, obras. É um encontro pessoal com Deus. Fala de algo individual que a gente tem que ter com o Espírito Santo. Paulo deixa claro se uma pessoa está ou não está sendo dirigida pelo Espírito Santo. Não tem dúvida. E se realmente essa pessoa que diz que está dirigida pelo Espírito Santo, se ela tem a mente de Cristo, se ela está pensando como Cristo, se ela está agindo como o Espírito Santo. Então podemos colocar como um tema as obras da carne e os frutos do Espírito. É o que Paulo, é o que está até de tema aqui nessa parte dessa carta de Paulo. A verdadeira guerra que nós travamos, na verdade, é contra nós mesmos. Não é isso que já foi nos ensinado? Que o nosso maior inimigo é nós mesmos. Não é ninguém mais. Nem o próprio diabo. Porque às vezes a gente coloca ele como o primeiro adversário que a gente tem que derrotar. E muita gente ainda acredita nisso, que não. O maior adversário é Satanás. Satanás é o nosso adversário. Nós temos que lutar, nós temos que derrotar ele. E, na verdade, o nosso maior inimigo é a gente mesmo. Essa pessoa, ela acaba lutando. Vamos dizer nós, vamos colocar todo mundo. Cada um de nós. Nós acabamos lutando contra coisas externas que estão ao nosso redor. A gente luta. A gente batalha. A gente costuma dizer assim, não, o diabo, eu estava aquele trabalho, já estava garantido. O diabo entrou no meio e atrapalhou tudo. E, não, é terrível. Ele coloca uma enfermidade. O diabo coloca uma enfermidade. Que coisa, terrível, né? Ele está me atrapalhando o meu caminho, o meu andar. E é mesmo. Isso é verdade. Nós podemos ver inúmeras situações onde o diabo está atravessando na nossa frente para tentar nos impedir de viver aquilo que Deus tem para nós. E o problema é que, às vezes, nós estamos guerreando contra Satanás, mas não para a obra de Deus. Nós estamos guerreando contra Satanás, mas para a nossa obra mesmo. Para que as coisas aconteçam para mim, não que tenha a ver com a obra de Deus, ou as coisas que Deus quer. Não. A gente até luta. É o nosso interesse. É as coisas que a gente quer. É obras da carne. A gente não luta contra nós mesmos. É sempre dizendo que é o diabo. A maior batalha é em nós mesmos. É dentro de nós que é travada a maior batalha. Não é ao redor ou na parte exterior. Em Romanos, no capítulo 7. Em Romanos, no capítulo 7, Paulo nos fala bem assim, é bem conhecida essa também. Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 17. De maneira que, agora, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Pega esse detalhe assim, o pecado que habita em mim. Habitar é o que? Ele mora. Ele reside. Ele tem uma moradinha dentro de nós. Habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem. Bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, que essa lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Eu digo, porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo em meus membros outra lei que habita em mim. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Que coisa, né? São dois... Não é o do cachorro, os dois cachorros? Qual que a gente alimenta mais? O mal? Ele habita em mim. Só pra gente pensar um pouquinho. Muita gente vive tentando expulsar os demônios que estão ao seu redor. No exterior. Que está atrapalhando os seus negócios. Sua vida particular. Seus planos. E tu luta com tudo que você tem contra esses demônios. Mas não vê que dentro de você reina o mal. Que paradoxo, né? Que loucura. O mal habita dentro do ser humano. E as pessoas acham que vitória é bons resultados no trabalho. É ganhar dinheiro. Interesses próprios. Aí você ganha pra mostrar pros outros que você conseguiu. E diz, ó, eu tenho. Você não tem. E às vezes uma bênção que você recebeu. Da parte de Deus. E você diz assim, ó, eu tenho. Sou abençoado. Você não. Que coisa, né? Isso é um evangelho vingativo, né? Isso é obra da carne. Você só quer vitórias externas. Aparência que está tudo bem. Às vezes tem uns hinos engraçados, né? Por isso que às vezes nem tudo que é dito que é hino, é hino. Tem um hino que diz assim, eu anotei, não sei se é bem assim, mas eu já ouvi bastante. A minha vitória tem sabor de mel. Quem riu de mim na prova vai se arrepender. Eu vou estar no palco e você vai estar na plateia. Que coisa, né? Ó, quem tá rindo de mim vai se arrepender, ó. Porque um dia eu vou passar pra prova, vou estar no palco e você vai estar ali, ó, batendo pau. Aonde isso está na palavra? Ela tem sabor de mel, tem. Mas não pra jogar na cara do irmão. Muitas vitórias externas. Muitas vitórias na aparência que a gente quer mostrar. Mas no interior, muitas vezes, a gente tá um baita de um derrotado. E a aparência não, a aparência tá mostrando que, nossa, tá voando, tá pegando fogo. O que mata o homem não é as coisas exteriores. Não é a falta de dinheiro. Não é a falta de comida. Não é a falta de emprego. Ou estar sozinho. Ou problemas no casamento. Coisas ao redor. O que leva o homem para o inferno. Não é essas coisas. É a ausência de Deus na alma. É a falta de Deus no interior. É isso que mata o homem. Ah, mas aí as bênçãos que tem por fora. Sim. Deus dá. Deus abençoa. Você já ouviu aquela parábola que Deus derrama a chuva sobre o joio e o trigo? Pois é. Vale pra todo mundo. Por isso que a gente não pode dizer, pessoal, ó, eu sou abençoado, viu? Por isso que eu tenho Deus. Espírito Santo dentro de mim. Não tem nada a ver. Porque o ímpio, às vezes, é bem mais abençoado, tem muita mais coisa que você, e não tem o Espírito Santo. Por isso que quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós permitimos que Ele venha trabalhar em nós. É pra isso que é o Espírito Santo. Ele vem trabalhar em nós. E Ele vem habitar em nós. E nós somos o templo do Espírito Santo. Não é isso? Amém? Você pode dizer amém? Para que a ação da sua palavra nos limpa. A ação da palavra de Deus vem e limpa. De todas as impurezas, de toda coisa que não presta dentro de nós. Isso está em São João, no capítulo 15, no versículo 3. Ele vem e limpa tudo. Por isso, irmão, é pela ação do seu Espírito em nós, que nos constrange do pecado. É do juízo, Ele nos molda, Ele muda a nossa maneira de enxergar o mundo. Por quê? Porque o Espírito Santo veio habitar dentro de nós e Ele começa a trabalhar dentro de nós. E você começa a agir de uma maneira que não é você mais. Por que a gente muda o nosso jeito de falar, o nosso jeito de vestir, o nosso jeito de andar, o nosso jeito de conversar com as pessoas? Porque é nós? Não. É o Espírito Santo dentro de nós. É Ele que faz esse trabalho. Eu preciso lutar contra eu mesmo. Esse é o maior inimigo. E o Paulo chega a dizer, em outra escritura, que eu esmurro essa carne. Porque ela quer levantar o tempo todo. Ela quer se projetar o tempo todo. E eu tenho que dizer, fica quieto. Fica quieto. É uma luta constante que nós temos. Porque Ele reconhece que o que Ele é o quê? Em Romano 7, sou miserável. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quando penso em fazer o bem, o mal já fiz. Nós conseguimos chorar fácil, irmão. Fácil. Quando algo exterior nosso quebra. Não funciona mais. Ah, nós abrimos a boca. Meu Deus do céu, Senhor. Ô irmão, tem que orar porque está dando tudo errado na minha vida. Porque ali as coisas não estão funcionando. Quando algo quebra e não funciona, aí eu choro. Eu abro a boca. Eu clamo. Mas quando no interior eu quebro, eu não funciono. Eu não entro na presença de Deus. Aí eu nem choro. Nada mexe. Ah, mas quando algo no exterior... Quer ver, dá problema. Bateu o carro. Acabou a vida do peão, né? Aí já não pode nem ir na igreja porque está sem carro. Ah, não. Aconteceu um negócio. Está tudo errado. Está dando tudo errado para mim. Eu tenho que resolver isso aí. E tal. Eu tenho que consertar. Quando dá errado os nossos planinhos que a gente tem na nossa vidinha. Ah, a gente fica louco. A gente fica louco. Fica desesperado. Até a gente se estruturar de novo. Se aprumar para a gente ir. Ah, mas quando eu quebro, quando eu não sinto nada no culto, quando eu não funciono segundo a palavra de Deus, eu não fico desesperado. Eu digo, sabe o que eu digo? Ah, não. É assim mesmo. Eu guerreio contra tudo que está para o lado de fora, no exterior. Mas não me preocupo com o que está quebrado dentro de mim. Aquilo que já não funciona mais, um dia funcionava, hoje já não funciona. Aí a gente não preocupa muito. A gente leva a vida assim. Aí a gente canta aquele hino lá. Como é que é do... Esqueci lá o... Daquele cantor lá. Que canta lá. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aí a gente que está cantando aquele hino lá. Ah, mas aquilo não é hino, Alessandro. Pois é, mas virou hino. O que a gente está deixando a vida levar? Que coisa, né? Eu não fico desesperado. Eu não me sinto mal. E eu digo ainda, é assim mesmo. Deixa as coisas. As coisas vão se encaixar. É, mas quando é no exterior, a gente não deixa as coisas se encaixar. A gente corre atrás. A gente faz de tudo para recuperar aquilo que perdeu. A mudança, ela tem que ser interior. Tem que ser interior. Por isso que muitas vezes, quando é dito assim, ó, cuidado com essa roupa aí. Essa roupa aí é de demônio. É do capeta, assim. Não pode usar. Ah, não posso usar? Então tá, não vou usar. Ah, ó, ó. Não entra ali porque ali é terreno de Satanás. Ah, então não vou entrar ali porque é o terreno de Satanás ali. Ó, não pega isso que isso é imundo. Tem a reverência ao entrar na casa de Deus. Ah, então tá, então vou pisar bem devagarinho. Ah, é santo, é consagrado. E dentro de nós habita o mal. O que adianta o exterior? Eu não quero dizer que você tem que andar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não é isso. Fazer as coisas de qualquer jeito. Não, não é isso. Se você ama de verdade a Deus, você vai procurar andar em santidade. Porque você quer agradar a Ele. Porque você ama a Ele. Você não faz isso porque te impõe as coisas. Deus não quer isso. Deus quer que você faça por amor à cruz. Por amor ao Calvário. Por amor a Ele. Ele quer que você ande em santidade. Viva em santidade. Não por medo do inferno. Ah, o que vão dizer as pessoas? Eu tenho que mostrar que eu sou um cristão, né? Tudo exterior. Ah, eu vou fazer isso para jogar na cara do fulano de tal. Nós estamos falando de que mesmo? Obras da carne e frutos do Espírito. É uma santidade falsa. Que não é real. Você vai fazer porque você ama o Senhor Jesus Cristo. É o seu amor que nos constrange a não pecar. A não fazer errado. Porque Ele habita em mim. E eu e Ele, nós somos um. Entende? Ele está habitando dentro de mim. E o que eu faço, a partir do momento que eu vou agir, vou falar, não é eu. É Ele falando. Não é isso as Escrituras, irmão? É isso que nós ouvimos, é isso que eu ouvi desde pequenininho. Eu ouvi falar de natureza mudada, nova criatura. Paulo dizendo, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo. Pois é, é isso. Porque Ele habita em mim. E eu e Ele somos um. E você vai fazer isso por prazer. Simplesmente por isso. Porque você o ama. E você quer agradar a Ele. Mas o problema nosso é a gente se preocupar muito com o exterior. Se preocupamos em o mal entrar em nós. Deus, o mal tem que me cuidar pro mal não entrar em mim. Se se preocupar. O mal, ele não vai entrar. Ele já está em nós. Desde o ventre da nossa mãe, nós já nascemos com Ele. Nós nascemos em pecado. Desde lá, quando o homem pecou e foi expulso do jardim, o mal passou a habitar dentro do homem. E pelo contrário, Deus não estava habitando mais no homem. Era o mal que estava habitando no homem. Então, nós já nascemos. Não se preocupa com o mal entrar dentro de você. Você já nasce com ele. Você não sabia dessa notícia. Isso aí, o mal já nasce com a gente. Quando o homem pecou, aconteceu isso. Quando nascemos, o mal, ele já vem no pacote. É isso, irmão? Essa é a verdade nua e crua da palavra de Deus. É as cartas de Paulo. Fácil de entender. A verdade é que as obras da carne, elas saem de dentro. A gente pratica ela porque está dentro da gente. Entendeu? Nossas atitudes erradas. Palavras que destroem o nosso irmão. Fofocas. Indiferença com a palavra de Deus. Vem no culto assim, o pastor está falando, tu está nem aí, cara. Se é verdade ou se é a palavra de Deus ou não é. Não louva, não canta. Não tem reverência quando a palavra de Deus é falada. É a voz de Deus ou não é a voz de Deus que nós estamos ouvindo? Vem no culto para cumprir uma tabela, bater um cartão. Valeu a semana já. Fui num culto, está bom. Achamos que santidade é cumprir regras e leis. E aparência no exterior. Mas por dentro, não está nem aí, para as coisas de Deus. Oh, Deus, me ajuda. Se professamos ter Deus habitando em nós, morando em nós, Você acha que isso é pouco? Deus, o Todo-Poderoso, Criador do Universo, nós damos abertura para Ele, e Ele vem e... entra dentro de nós e habita dentro de nós. Meu Deus do céu, que maravilhoso isso. Um exemplo. Por exemplo, o Negão Beethoven é um músico. Por exemplo, se o espírito de Beethoven viesse dentro de mim? Se... Não estou pregando o espiritismo. Mas se o espírito de Beethoven viesse dentro de mim, o que você esperaria de mim? Esperaria eu pegar aquele teclado ali, e olha aí... Nem sei se ele toca isso, né, mas... O Alessandro nunca tocou, mas... Não, é porque o espírito de Beethoven está nele. Ah, Mozart. E se o espírito de Pablo Picasso, um grande pintor, viesse e entrasse dentro de mim? Oh, eu ia pintar quadros maravilhosos. Pintor. Mas o Alessandro nunca pintou, não sabe pintar nada. Pois é, mas o espírito de... de Pablo Picasso está nele. Ele, pá, está arrebentando aí. Oh, que coisa. Não estou falando de espiritismo. Mas agora você pensa assim, se o espírito de Deus viesse dentro de mim, ou viesse dentro de você, o que você ia fazer? Olha, eu vou dizer um negócio. O espírito de Deus, ele pode vir. Ele pode vir e entrar dentro da gente. Nós vamos esperar que a gente faça o que o Espírito Santo quer. Nós vamos agir como o Espírito Santo. É simples assim. O que está acontecendo dentro de nós? Nessa escritura que Paulo nos confronta e nos bota em aperto, uma escritura conhecida, mas ela bota os dois lados assim e a gente fica numa encruzilhada assim que não é fácil. Não é fácil. Nós estamos num bate-papo aqui, bem tranquilo, vamos conversando sobre a palavra de Deus. Mas o que está acontecendo dentro de nós? É os frutos do Espírito ou obras da carne? É uma pergunta. Tá, Paulo, deixa eu ler direitinho aqui porque eu não sei esse negócio direito aqui. Deixa eu ver aqui. É Gálatas mesmo? Existiu-se povo? Você fez uma carta para esses camaradas? Fiz. Gálatas, capítulo 5, 19. Aí ele diz aqui a partir do 20, né? A partir do 19 mesmo. 5 a partir do 19. Porque as obras da carne são manifestas. As quais são? Prostituição, impureza, lavícia, idolatria, idolatria? Mano, não faço nada disso, feitiçaria. Não, eu estou livre disso aí. Será? Tá, prostituição, não. Impureza, lavícia, nem sei direito o que é isso. Idolatria? Não, não, eu não adoro ninguém, não adoro nenhum, Deus é só o Senhor Jesus Cristo. E a gente pensa, um parentezinho aqui, idolatria. A gente pensa que idolatria, a gente poderia talvez pregar um culto inteiro só sobre idolatria. A gente pensa que idolatria é você ter um santo ou você fazer uma procissão com um santo carregando e a gente pensa que isso é idolatria. Você sabia que lá no princípio a idolatria já começou? Lá no Jardim do Éder? Quando a serpente chegou para os filhos de Deus lá e fez aquela pregação dizendo assim, ah, por que tu não pode comer da água ali? Ah, não, o Senhor falou que não pode. Pode comer de todas as árvores, mas daquela árvore que está ali no meio do jardim, aquela não, aquele fruto ali não pode, de jeito nenhum. Ah, não, não é bem assim. Pode comer assim. Não tem problema nenhum. Sabe o que ele quer? Sabe o que Deus quer com isso para você comer? É porque se você comer, você vai ser igual a Ele. Pô, você vai ser Deus também. Você vai ser como Deus. Ah, é? Então tá. No coração deles estavam querendo ser como Deus. E a palavra de Deus diz, não faça imagem, não adora outro Deus, não adora a outros deuses, não é isso os dez mandamentos? Quando Deus falou isso, não adora outros deuses. Não existe outros deuses. A palavra de Deus diz, que há só um Deus, e é eu, e não existe mais nenhum comigo. Então esses outros deuses, eles vêm das obras da carne, eles vêm da mente. a gente pode fazer da gente um Deus. E a gente ser um idólatra. Porque a gente passa a adorar a gente mesmo, e não a Deus. Então se a gente não tá adorando a Deus, tá adorando a outros deuses, nós somos idólatras. Não é nem outras coisas que a gente bota em primeiro lugar na nossa vida, que a gente bota como Deus, a gente é idólatra igual. Mas a gente mesmo, nossas vontades, o nosso eu, eu quero, eu tenho que conseguir isso, eu tenho que conseguir isso. Então a gente é um idólatra. Ah, então, encaixo aqui também. Feitiçarias. Você já ouviu o irmão jogar praga pro outro irmão? Tem isso? Ah, eu não sou feiticeiro. Ó, o que é, hein? Imundícias. Porfias. Emulações. São as palavras aqui que vão passando. Mas procura saber o que é aqui pra ver que não é coisa boa. Muita gente encaixa nisso aqui. Iras. Iras. Ah, não. Ira eu conheço. É, ira. É fácil. Pelejas. Dissensões. Heresias. Invejas. Isso aqui tudo tu sabe, né? Homicídios. Não, mas eu não mato ninguém. Nunca matei ninguém. Eu não mato nem uma barata. Pois é, se tu fala do teu irmão, tu já o matou. Bebedices. Ah, não. Eu não bebo. Glutonarias. Coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já não antes vos disse, que os que cometerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. meu Deus, me ajuda. Mas os frutos do Espírito é o quê? Ah, ele continua. Mas os frutos do Espírito é amor. É gozo. É paz. longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas, não há lei. Não tem proibição de nada. Não tem lei pra você. Não. O Espírito tá dentro de você. Tu não precisa de regra, não precisa de lei mais. É ele te dirigindo. E os quais são de Cristo, crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Isso tudo é obra de onde? Da carne. Por que que Paulo fala obras? Obras da carne. E frutos do Espírito. Porque frutos é algo gerado. É algo que é gerado dentro de você. É o Espírito Santo que vem e ele gera dentro de você um fruto de bondade, de amor, de mansidão, de paz. Por isso que é gerado. Não é algo natural de si mesmo. Não é algo natural. É o Espírito Santo que gerou dentro de nós. quando nós praticamos algo de bom, algo que agrada a Deus. Mombrana chega a dizer que ao vir a igreja não é nem nós. É o Espírito Santo que nos move. Vamos na igreja e a gente vem. é um relacionamento entre Cristo e a sua noiva é que gera os frutos do Espírito. É Cristo dentro de nós. Por isso a palavra diz que nós somos os ramos. Os ramos de quê? Da videira. O ramo não produz fruto nenhum se ele não estiver ligado à videira, não estiver ligado ao tronco, a raiz, a seiva vem e produz o fruto. Mais ainda, o cântico que nós cantamos ali, Oliveira Verdadeira, Jesus é Oliveira Verdadeira e nós somos o quê? Um zambugeiro bravo. Que não presta para nada, só dá fruto mal. Mas se esse zambugeiro tiver enxertado na Oliveira, aí é outra coisa. aí ele vai produzir o quê? Oliva. Por quê? Nós estamos ligados nele. Aí não é obras dos zambugeiros, é obras do Espírito Santo, é da Oliveira Verdadeira que é Jesus Cristo dentro de nós. O que prova que Deus está em nós é a mudança da nossa natureza, é a transformação de cada um de nós. É quando alguém fala de você e diz assim, nossa, mas fulana está mudada, né? Está diferente. Desde quando eles não entendem, desde quando ela virou crente, ela mudou. Desde quando ela aceitou, ela começou a ir naquela igreja e às vezes não é só ir na igreja, mas o mundo às vezes não entende, pensa que é ir na igreja, porque eles conhecem também muita gente que vai na igreja e fica pior, né? Está até difícil dizer, eu sou um cristão, não, um cristão, mas existe aquele que é ligado na videira. Ele vai produzir frutos do Espírito Santo e as pessoas vão olhar para você e dizer, nossa, aquela pessoa ali é uma cristã, né? O que ela era e o que ela é hoje, ó, não é ela mais. Nem reconheço ela mais. É outra pessoa. Por quê? Porque o Espírito Santo está morando dentro dela e ele está produzindo frutos do Espírito Santo. Ela mudou desde que aceitou o Senhor Jesus Cristo na vida dela. O falar, o agir é o Espírito Santo e a natureza que está mudada. Quando ela olha assim, nossa, mas o Alessandro está mudado, né? Pois é, não é a natureza do Alessandro, é a natureza do Espírito Santo no Alessandro. Amém? Não é o quando possuímos, possuímos, irmão. É quando Ele nos possui. É diferente. Quando Ele nos possui. A palavra fala muito de dons. E se engana nós que quando a gente tem um dom que é da nossa natureza pecaminosa. Também não é. Os dons são dados sem arrependimento. Às vezes quando a gente pensa, nossa, mas aquela pessoa canta bonito, né? Que maravilha, né? Não tem nada a ver. Nossa, mas aquilo ali prega, né? Sabe tudo, ó. Cita a Bíblia assim, tal, a mensagem, sabe de tudo. Aí eu falo, pois é, não tem nada a ver. Olha os frutos dele. Olha depois quando ele sai da frente aqui, ou sai de trás do púlpito, ou deixa de cantar bonito aqui, ou tocar bonito, e vê a vida dele lá fora. Vê os frutos dele. Você vai ver. Se ele é um cristão mesmo, ou não. Se ele canta o que vive, se ele prega o que vive. Porque você já ouviu assim? Cantam como anjos, e vivem como? Demônios. Jesus diz, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Eles botam fardos em cima do povo que nem eles carregam. E dizem coisas, ó, tem que fazer isso, tem que fazer isso, mas eles mesmo não fazem. você vê que o falar bonito, ou cantar bonito, não tem nada a ver com ser fruto do Espírito Santo. Os dons é dado sem arrependimento. É de Deus. Eu vou falar que os dons do Espírito, não, é do Espírito, que ele foi dado para nós. por isso que as vezes a pessoa, não, aquele lá fez aquele hino lá, mas ele, ó, ele é um mundano, ele é um cantor de não sei o que, ele não presta, ele é do capeta. Não, mas o dom é de Deus. E talvez ele fez um hino lá que para ele não valeu nada, mas o hino valeu para mim. Eu ouvi, a gente canta e é abençoado. Que coisa, né? E as vezes um outro, dentro da mensagem, faz hinos e hoje está no mundo. E a gente continua cantando os hinos dele. É alguma coisa a ver? Não tem nada a ver, é o dom. O dom que Deus deu. Não importa. Os cânticos mesmo são hinos de tudo quanto é tipo de gente. os dons é dado sem arrependimento. Muitos vão dizer, Jesus, eu já fiz maravilhas em teu nome. Eu já curei, profetizei. Legal? Mas eu nem te conheço. Mas como não? Fez cura, maravilha, profetizou, tudo coisas certas. Mas eu não te conheço. É o dom. O dom é de Deus. O dom é do Espírito Santo. Paulo disse uma vez assim, eu tenho que vigiar, eu tenho que viver o que eu prego. Porque eu posso pregar para salvar as pessoas e no final eu vim a se perder. Coisa, né? Por isso, nós temos que ter o fruto do Espírito Santo dentro de nós. se você quer saber se você tem os frutos do Espírito, olhe para dentro de você. No seu quarto, sozinho. Você e Deus. Onde que você não precisa mostrar e nem aparentar para ninguém nada. Você diz assim, eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim? Eu tenho os frutos do Espírito e eu tenho obras da carne. E com certeza, você vai chegar a um resultado. de um lado ou de outro. Se você ser sincero com você mesmo, pelo menos uma vez. Paulo, ainda não vamos ler, mas tu pode tu pode ver em casa ou sabe de cor já, né? Em 1 Coríntios no capítulo 13, o que que diz ali? Quem sabe? Já estamos encerrando. 1 Coríntios capítulo 13, diz o que? Ninguém sabe. Tá, então vou ter que ler um pouquinho. 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que bate pam, 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 pam. Só isso. Nada mais. Mam, mam. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Paulo, mas tu está forçando, tá? Duro esse discurso. E vai falando. Mas o que? O amor? É sofredor. É benigno. O amor não é invejoso. É caridoso. Não trata com leviandade. Não ensoberbece. E vai falando, e vai falando. Não folga com a justiça. Mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E vai falando, vai falando. Pode ler tudo em casa. Então, o que tem que ter dentro de nós? Os frutos do Espírito. O Espírito Santo dentro de cada um de nós. Para não ficar só eu falando, nosso profeta fala bem assim para a gente encerrar. em Hebreus, mensagem de Hebreus, capítulo 6, parte 2. Não há nada na Bíblia deixado como evidência do Espírito Santo. Somente os frutos do Espírito. Descubra qualquer lugar onde Jesus disse isso. Sim, Senhor. A evidência do Espírito Santo é o fruto do seu Espírito dentro de nós. Jesus disse assim, pelos seus frutos os conhecereis. E o fruto do Espírito é? Aí cita Paulo de novo. É amor, alegria, paz, benignidade, bondade, paz, mansidão, humildade. E os frutos do inimigo são o que? Inimizade, ódio, malícia, contenda. Assim sucessivamente. Essas são as obras do inimigo. Então, você pode o julgar pelo modo que você está vivendo. Onde você está firmado com Deus? Se todo o seu coração está apaixonado por Ele e você o ama e é dócil e vive com Ele diariamente. Você sabe que passou da morte para a vida. se não é isso e você é de outro modo, você está simplesmente personificando um cristão. E isto é certo, pois todas personificações com certeza serão expostas. E nós sabemos disso. Então, não vive aquele tipo de vida. você não tem que viver porque você aceitaria um substituto quando todos os céus acima estão cheios do bom e do real. Claro, deixe, deixe-me tomar Deus. É isso que eu quero. Amém. torre de Babel. Vem. Dois espíritos. Seus motivos ou objetivos. Observe agora como isso é. Observe suas obras. Observe seus frutos. E então você poderá ver que o espírito está em você. Você é induzido pelo espírito. E você não tem nenhum espírito. Você está morto. Imagina? Se você é induzido pelo espírito, se você não tem nenhum espírito, você está morto. Tem que ser um dos dois. E se você tem um espírito, ele motiva a sua vida. E se a sua vida produz o fruto de um cristão, é o espírito então de cristão que você tem. É simplesmente assim. Quando isso toma o lugar, é a sua vida digna do evangelho? Quando isso toma o lugar, então as coisas que você fará, você encontrará que o espírito que entrou em você no novo nascimento, você fará e crerá em tudo que Deus disse em sua palavra para você fazer. E todas as coisas que a Bíblia lhe diz para fazer, você pontuará isso tudo com amém. E você não parará dia e noite, você não parará dia e noite até que haja recebido isso. Isso é correto. Isso é correto. E em todo esse tempo, você certamente sobre todas as coisas dará frutos do espírito. Você diz, ó, eu já falei em línguas. Você pode fazê-lo e pode não fazê-lo. Ah, mas eu gritei. Pois é, você pode gritar e pode não gritar. Não há nada contra isso. Você pode fazer. Ah, você dará frutos do espírito. É sobre frutos do espírito que eu estou falando. É o que que é? Aí ele diz de novo, frutos do espírito, amor, alegria, paz, fé, longanidade, ele cita tudo o que Paulo citou. Então, fruto do espírito, é o espírito santo vivendo dentro de nós. E se não tem os frutos do espírito, com certeza então tem as obras da carne. É as duas coisas. Se você não está fazendo nenhuma das duas coisas, você só falta te enterrar, porque você está morto. Não existe alguém que está neutro. Ou ele está produzindo os frutos do espírito, ou as obras da carne. que podemos fazer para ter esses frutos do espírito? É dar lugar ao espírito santo. E dizer assim, gera em mim Senhor, frutos do teu espírito. É isso que eu quero. Eu não quero fazer obras da minha carne. Eu não quero colocar eu em primeiro lugar como um deus e chorar pelos cantos quando esse deusinho aqui quebra a cara. Eu faço de tudo para levantar a bola dele de novo e ser um idólatra. Quando o meu carro quebra, eu não quero arrancar os cabelos, mas quando eu erro contigo Senhor, a primeira coisa que eu quero é correr para o altar e pedir Senhor, me renova. Espírito Santo, flua em mim. Vamos cantar esse corinho e vamos orar. Que você possa meditar nestas palavras que Paulo nos falou e meditar nisso que nós falamos. Que tipo de vida você está vivendo? Frutos do Espírito? com obras da carne. Oh, Espírito Santo. Oh, Senhor Jesus. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. em glória em glória, de glória em glória, Serei transformado na mesma imagem do Senhor Sou Tua morada, sou Tua habitação Espírito Santo, flua em mim Transborda o vaso Senhor, transborda o vaso Olho de alegria, Espírito Santo Flua em mim rios de alegria, rios de água viva Correndo do interior Espírito Santo, flua em mim Espírito Santo, Espírito Santo Flua em mim Querido Pai Obrigado Senhor pela Tua palavra Como nosso profeta disse Senhor Nós viemos à igreja Para encontrar os nossos maus lugares Onde nós estamos errando, onde nós estamos falhando E nos colocar Senhor Aos cuidados Daquele que é forte Daquele que é poderoso Daquele que sabe tudo Daquele que sabe o melhor caminho O melhor plano, o melhor sonho Para mim Que é o Senhor Pai Por isso Senhor Que a Tua palavra possa ser assentada Em nossos corações E que possamos Senhor chorar Mas Para o nosso interior Pai Pelo que não estamos conseguindo Senhor Êxito Na Tua presença Senhor Quando deveríamos estar de glória em glória Até chegar a Tua imagem Nós estamos Regredindo muitas vezes Senhor Porque estamos dando evasão muito ao exterior Dando evasão muito à nossa carne Às nossas coisas que tem em volta E dentro de nós Estamos muitas vezes derrotados Tristes Enfermos De alma O nosso espírito está abatido Porque não estamos dando lugar ao Teu Espírito Senhor Para ir trabalhar dentro de nós E o velho homem está Sobressaindo A cada dia No nosso dia a dia Não queremos ser Apenas um cristão Aqui dentro da igreja De aparência Não Queremos no dia a dia Pai Mostrar Para o mundo Para todos Quem somos Porque queremos dar frutos Do Teu Espírito E não queremos viver De obras da carne Pai Queremos um novo nascimento Queremos ser uma nova criatura Queremos o Senhor Vivendo dentro de nós Senhor É isso que nós queremos E nada mais Queremos viver A Tua Palavra A Tua Plenitude Para nossas vidas Senhor Muito obrigado Entregamos tudo em Tuas mãos Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Senhor Amém Senhor